Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Olha, Júlio, falamos hoje de uma coisa que até é dita na mídia tradicional, mas falamos com uma abordagem diferente, com a Madeleine, que é alguém que está muito presente na mídia tradicional, mas que tem ideias muito originais e eu acho que foi um belo papo, onde falamos sobre a relação do brasileiro com o poder, o famoso manda quem pode, obedece quem precisa, né, Júlio? Exato. E falamos de polarização tóxica e como funciona a militância política. Exatamente. A Madeleine Laxo é autora do livro Cancelando o Cancelamento, colunista do Antagonista e da Gazeta do Povo, comentarista do Wall News e sócia da EdTech Go New. E o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende e que pode atender você. Pode descomplicar a sua vida de empresário brasileiro junto ao Estado e eles são extremamente atenciosos e competentes. Podem atirar aquela dúvida que você tem sobre o seu negócio, é só procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E se você se tornar cliente da DBI, vocês ganham quatro meses de isenção de honorários, caso venham indicados pelo Tapa, tem que falar que veio pelo Tapa, e também a abertura gratuita, né, os honorários de abertura da sua empresa junto com eles. É só procurá-los então no arroba dbicontabilidade. Boa! E você acha que tem pouca liberdade no Brasil? Então contribua para a liberdade no Brasil, contribua para o Tapa da Mãe Visível, entre lá em tapadamainvisível.com.br barra comunidade, lá tem um linkzinho para você fazer a sua contribuição no seu cartão de crédito, é simplesinho o processo, uma vez só, daí todo mês vai lá e pinga no seu cartão de crédito, e você recebe no seu e-mail um convite para entrar na nossa comunidade do Discord, onde a gente passa a semana conversando com todos os membros da nossa comunidade, tem quase 200 pessoas lá, a gente fica falando sobre todos esses cenários brasileiros e do mundão, e a visão da liberdade sobre tudo isso, as pessoas contribuem bastante, quase uma rede social já, mas se você não tem paciência para ter um outro aplicativo, só a sua contribuição já ajuda bastante para espalhar a liberdade no Brasilzão. É isso aí, e todas as informações e referências, livros indicados, inclusive o livro indicado é o livro da Madeleine, que vai estar tudo isso nas nossas notas do episódio, que estão no nosso site, tapadamainvisível.com.br, que você pode acessar as notas diretamente no descritivo do aplicativo de podcast, ou no descritivo do YouTube. Exatamente, bora para o episódio. Bora lá. Seja muito bem-vinda, Madeleine Láxu. É Láxu que se fala? Como é que se fala o teu sobrenome? É Láxuco, mas a gente fala Lásco, tá? Lásco. Nunca ia me chamar para podcast nenhum, né? Qual é a origem? Eu só tenho que fazer curso no Senai para falar o nome dessa mulher, não, não vai acontecer. Qual é a origem do sobrenome? É húngaro. Húngaro? Olha aí, muito bem. Diz Chico Buarque que húngaro é a única língua que o diabo respeita. Ah, é? Por quê? Porque, por exemplo, aceita cartão, é ele fogado em akritelkártiat. O que quer dizer isso? Aceita cartão? Obrigado, köschen antschepen. É muito obrigado. Então, assim... É como se você toda hora estivesse fazendo um exorcismo. Tá, entendi. É um exorcismo contínuo. Ele tem alguma língua parecida com ele? É sozinho? Não, é um filo único, que é só o húngaro, tanto na origem das palavras, na etimologia, quanto na estrutura linguística. Você não fala, por exemplo, eu vou hoje na sua casa. Você fala, eu casa sua hoje. Entende? É uma estrutura muito particular. Muito bem. Interessante, interessante. Mas vamos situar, então, a nossa audiência, Madeleine. Fala um pouquinho de ti, para o pessoal te conhecer, antes da gente entrar na nossa pauta. Bom, eu sou Madeleine Lasca, sou uma espécie de pai do Cris brasileiro, porque eu tenho muitos empregos. Olha, eu consegui uma grande vitória profissional, que é, sendo jornalista há 27 anos, está enfrentando há pouquíssimos anos essa polarização insana. Eu trabalho, ao mesmo tempo, hoje, no UOL, na Gazeta do Povo e no Antagonista. Está blindada, então. É, eu também sou sócia de uma edtech de lifelong learning para executivos, a GoNeal. A gente fala muito sobre governança. E a minha carreira começa no rádio, em 1996, como repórter de trânsito do programa do Ferreira Neto, na Rádio Trianon, de São Paulo. Depois, eu fui contratada pela Rádio Jovem Pan, em 98. Para quem é de São Paulo, isso é conhecido, porque para nós do Sul, nunca ouvi falar. É uma rádio conhecida. Eu não vou me falar, porque você é novo, tá? Fica quieto aí. É um programa na Rádio Jovem Pan, pergunta para o seu pai do Ferreira Neto. Vou perguntar para ele. Vocês que estão aqui, vocês que estão aqui, que estão jovens há mais tempo. Ferreira Neto, quem foi o assistente anterior do Ferreira Neto? Levi Fidelix, amor. Meu Deus. Esse eu sei quem é. Esse eu sei quem é. É disso que eu estou falando. Eu comecei no mesmo lugar que Levi Fidelix. Bom, aí depois eu fui contratada pela Rádio Jovem Pan, fui repórter. Primeiro repórter policial. Depois que eu passei para a política, comecei a ser apresentadora de lá com 19 anos de idade, num programa vespertino. E aí eu fiquei na Jovem Pan até 2008, fui assessorar a presidência do Supremo Tribunal Federal. Saí de lá em 2010, eu fiz parte da campanha, pelo Unicef, da campanha que erradicou a polio em Angola. Aí eu voltei para o Brasil, trabalhei no marketing da CCR, que é uma empresa bem grande, eu trabalhei na Holding. Depois eu fiz o lançamento da Change.org no Brasil, assessorei o presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Alespe, e me especializei em abrir canais de YouTube para imprensa tradicional. Então, primeiro eu fiz o canal da Jovem Pan, depois eu fiz o canal do Antagonista, depois eu fiz o canal da Gazeta do Povo, e aí a Gazeta do Povo decidiu me tornar colunista. Depois de mais de 20 anos como repórter, eu virei colunista, e deu certo. E aí comecei a ser chamada por outros órgãos de imprensa para ser colunista. E aí, no meio disso, eu fui assessora de imprensa várias vezes, eu tenho empresa disso, não estou mais tocando isso, porque eu não tenho muito paciente, mas, enfim, é uma trajetória longa aí no jornalismo. Mas deixa eu perguntar sobre o STF, que é uma pauta seguida aqui que a gente trata no podcast, explica melhor aí o que que era a tua, tu falou há quanto tempo tu ficou e quais eram as suas tarefas lá, ver se a gente descobre algo. Trabalhava na comunicação do STF. Quem colocou, quem convenceu os ministros a entrar nas redes sociais foi eu. Eu fiz o despado. Meu Deus, meu Deus. Não sei se eu fico feliz ou triste. Mas tu é feliz por isso ou tu sente um pouquinho de culpa por isso? Não, eu não sinto culpa porque foi a melhor decisão a tomar naquele momento. Aliás, naquela época eu tive um privilégio enorme de debater esse tema da publicidade das decisões judiciais com o Antônio Scalha, que é um justice da Suprema Corte dos Estados Unidos, ele tinha vindo pra cá, eu apresentei, fui incumbida naquele dia de apresentar o tribunal a ele, toda essa área da comunicação, e ele era contra qualquer tipo de publicidade no sentido de você ler os votos numa televisão. Ele achava que aquilo não dava certo. E eu tinha uma dúvida se não dava certo ou se depende da cultura. E até hoje, se vocês querem saber, eu não consigo ter uma opinião formada. Porque chegou um momento em que eu estava, até uns meses atrás, eu estava muito arrependida. Falei, gente, o Scalha estava certo, era preciso ficar escondido. Aí se cria o plenário eletrônico. O que eles decidem no plenário eletrônico? Que juiz pode julgar o caso que o advogado é parente dele. Essa semana agora, né? Se fosse na TV, ia decidir assim? Então, assim, eu não sei se algum dia eu vou ter uma opinião formada sobre isso, mas naquele momento específico, com as informações que eu tinha, foi a melhor decisão que eu podia tomar. E eu não tenho dúvida de que esse processo de colocar o judiciário nas redes sociais é o processo que fez com que vocês, por exemplo, possam ter informações que vocês não teriam de outra maneira. Sim. Então, assim, eu sempre fico... Entende? Eu não consigo fechar uma opinião sobre o caso brasileiro especificamente. Eu fiz palestras sobre isso em muitos países da América Latina. O Panamá e o México, por exemplo, iam meio que trilhando o mesmo caminho da gente, até porque o perfil das pessoas, o perfil moral das pessoas lá é muito parecido com o nosso. Nos Estados Unidos não se permite nem foto. Nem foto. O desenho, Kelly, né? Os caras fazem um desenho do plenário. É, nem foto. Mas é a cultura deles, né, cara? É uma outra cultura. Então, assim, eu não sei se eu tenho uma resposta para isso, não. Eu lembro que... Eu acho engraçado isso, que quando tu saiu, então, em 2010, tu saiu do STF, é bem na época que começou aquela discussão que as pessoas sabiam os 11 da seleção, mas não sabiam os 11 do STF, qual que importava mais, né? E hoje é o contrário. E hoje é o contrário. Mas eu acho ótimo que as pessoas acompanham o que o STF está fazendo. Eu, pessoalmente, acho bom que coloque, assim. É tipo, eles vão... Talvez vão ter mais vontade de chamar atenção, coisa assim. Talvez tenha efeitos ruins. Mas o problema não é a comunicação. O problema é o poder que esses caras têm e a capacidade deles de virar o mundo jurídico do avesso, baseado em duas, três decisões que eles tomam. Então, assim, se é porta fechada, acho que não melhoraria o problema. Ele só pioraria. Então, eu, pessoalmente, acho positivo. Então, mas houve um determinado momento em que eu me arrependi de pensar assim já e pensei que a publicidade e o tanto que a vaidade mexe com a alma humana eram coisas que estavam tendo peso importante em determinadas decisões. e continuo pensando assim daquelas decisões. Mas eu não sei se existe um ponto de equilíbrio para isso, sendo que o poder no Brasil ele é todo muito doente, muito distorcido. Não é só o judiciário. Ele é todo distorcido. Tudo que a gente tem de poder executivo, legislativo e judiciário é tudo uma baderna que a gente tenta equacionar. Então, como encontrar esse equilíbrio justo numa coisa que mexe tanto com a alma humana, que é o poder, numa coisa que mexe com a vida de todas as outras pessoas e que a gente tem um sistema que é um sistema, vamos dizer, que ainda está em construção para se tornar realmente uma nação, né? Sim. É, porque nos Estados Unidos a coisa já é mais madura, né? O que é uma Suprema Corte, né? A população, mais ou menos, já entende o que é essa instituição. Falando só da Suprema Corte aqui, mas todas as instituições como um todo, todo mundo já entende o papel de cada um dentro do tabuleiro, aparentemente. Mas no Brasil está tudo sendo meio construído com a roda andando, assim. Ninguém entende muito bem para que servem aqueles caras, até que ponto vai aqueles poderes. Será que essa falta de clareza não é o porquê de determinadas pessoas de vez em quando ter um poder além dos outros, assim? Porque não está muito bem entendido pela população. Exemplo claro do... Eu não sei se você pode falar, mas do Alexandre de Moraes, né? Ele é um cara que, aparentemente, tem mais poder do que os outros dez, ou ele tem mais coragem do que os outros dez, porque ele consegue fazer coisas que os outros não estão fazendo, e os outros não barram, e mais ninguém barra, e o Senado não barra. Será que essa falta de clareza é um problema? É este problema? É uma das origens? Na verdade, acho que tem um problema de estrutura social e de história. A gente ainda tem uma estrutura social colonial. Outro dia eu vi uma entrevista do Jacquin, sabe? Do chefe. Sim. E como ele veio da França, o Jacquin é um cara conservador. O pai que veio da França, ele tem uma cultura diferente. É uma história mais longa, né? De você ter uma independência do país e tudo. Aí ele falou que quando ele chegou aqui, ele achava uma coisa estranhíssima, que o povo chamava garçom assim, igual chama cachorro. E aí ele falou assim, ele chegava, por exemplo, no restaurante, uma coisa que ele tinha dificuldade, é que, por exemplo, o cliente chegava e falava para o garçom, vai lá na banca para mim, pegue uma folha de São Paulo. E o garçom tinha que sair do posto dele de garçom para ir comprar jornal para o cara. É uma coisa de serviçal. Quando na França, há muitos anos, o garçom é um garçom, ele tem uma tarefa, ele tem que ser um bom garçom. E você não faz para o ser humano. Você fala, senhor, por favor. Então, tudo no Brasil é assim, entendeu? Do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E tem uma coisa muito perversa, no que se refere às leis, que é a linguagem. A linguagem, ela já barra. Aí eu não estou falando nem que barra quem não estuda. Se você não é do ramo do direito, você pode ser PHD, não sei o quê. Você não entende o que os caras estão falando. Você sabe que nos Estados Unidos já reformaram isso, né? A sentença tem que ser inteligível para o cara que está lendo. A gente mesmo aqui, quem teve processo judicial, eu trabalhei lá e tem processo que eu mando para um amigo meu e falo, eu ganhei, eu perdi isso aqui. Você não consegue entender. Então, como essa linguagem blinda, o que acontece? A gente está vendo muito o STF. Mas quando a gente vê o STF se agigantando, o problema não é o STF. O problema é quem está para baixo. Quantos mil juízes nós temos no Brasil? Eles estão começando a decidir as coisas como eles querem. Está tendo uma briga agora na justiça trabalhista. Teve a reforma trabalhista. O STF teve uma série de decisões sobre terceirização com repercussão geral. Os caras continuam picando a CLT. Que bizarro. Estou nem aí. Pouco importa. Por exemplo, o caso de dano moral. Qual é o limite da liberdade de expressão? É quem fala e quem é ofendido. Depende o poder do cara. Depende o poder do ofendido e o poder de quem fala. Isso. Ou a ideologia. que é um poder. Se você pegar um juiz da sua ideologia, ele vai julgar você como um ser humano. Se você pegar um juiz que quer te tratorar porque ele te odeia na internet, cara, eu fui condenada por responder a uma mulher olá, cara. Era uma mulher. Me perguntou, você já respondeu fulano? Eu vi a foto de mulher, um nome de mulher, e disse, olá, cara. Já respondi. Se fosse homem, eu teria respondido. Olá, cara. Já respondi. Essa mulher conseguiu ganhar de mim dizendo que eu estava sendo transfóbica. Porque é uma mulher trans. Como é que eu ia saber que é uma mulher trans pela foto de um negócio desse tamanho? E se... E o mesmo juiz determinou que um cara que ficou me assediando por mais de um ano, em alguns dias ele fazia mais de 500 postos sobre mim. Meu Deus. É liberdade expressada. Não é assédio isso? Sim. É isso que eu estou falando. O que importa o que está na lei? Para mesmo o juiz, não importa o que está na lei, importa quem está sendo julgado. Isso é um reflexo. E eu espero que as instâncias superiores corrijam isso. Mas é uma distorção que a gente está tendo. E eu imagino esse tipo de distorção, por exemplo. Eu estou falando uma coisa que me afeta mais ou menos, mas e um caso de direito de família que virou uma disputa política sobre alienação parental? Esses casos da guarda das crianças, eles estão sendo definidos com base em fatos ou com base na posição política dos juízes sobre alienação parental? Tudo está assim. Imposto. Está sendo decidido com base em quê? Já se viu aí que mais de 90% dos julgados o imposto decide a favor do Estado? Ele está decidindo com base no caso ou em ideologia? Então, essas são questões que a gente não consegue nem levantar porque a linguagem é tão difícil, é tão difícil destrinchar tudo que a gente não consegue enfrentar essas questões que surgem. Uma pausa no nosso episódio. Você quer ser um líder como Winston Churchill? Então conheça as palestras organizadas pela Churchill Society Brasil. focadas em liderança, construção de discursos e resiliência. Para mais informações, além de uma vasta seleção de conteúdos sobre este notável líder, acesse tapadamãevisível.com.br barra Churchill no descritivo do episódio ou no QR Code que está aqui embaixo na tela. E para acompanhar o trabalho da Churchill Society, siga-os no Instagram. Voltamos ao episódio. Eu acho que a linguagem é proposital para mascarar próprias opiniões deles. Eu acho que eles usam como para criar uma barreira a mais para filtrar. O problema, ao meu ver, dessas questões todas é que a legislação brasileira é muito contraditória. A Constituição versa sobre coisas demais e tem mais milhares de leis em cima. é inevitável que elas entrem em contradição constantemente. E daí é bem isso que tu falou. De acordo com a ideologia o cara escolhe qual parte da Constituição ou qual parte da lei que ele vai usar para fundamentar uma coisa ou outra. Mas na prática os caras fazem o que dá na telha. Eles mudam os entendimentos toda semana para favorecer grupos e amigos. Eu acho que o problema está no poder. Eles têm poder demais. Quando tem poder demais a falta de responsabilização se torna natural. tu não tem ninguém para te tolher a tua capacidade de impor a tua vontade sobre os outros. Vai, né? Eu não sei se... Tem o Senado. Teria, teria. Esse é o circo vicioso brasileiro, né? Que assim, o Senado poderia fazer. Entende o que eu estou falando que é tudo? Aquilo que eu estou falando é tudo distorcido. O desenho como está era para dar certo. Mas sabe o que parece? Sabe aqueles programas que a pessoa tem que copiar um bolo do confeiteiro que tem ali o modelo que era para copiar e como saiu? O que está no papel é o modelo para como copiar. O nosso é como ficou depois o bolo, né? Que você fez em casa. Porque é complicado. Tu falaste... Tu usaste uma figura da cultura pop, o Jacquin, né? Eu vou trazer outro da cultura pop de uma declaração também que eu vi dele. Na verdade, eu vou trazer dois. Dois humoristas e dois do Nordeste. Um, eu vou falar sobre o Whindersson Nunes. Uma vez, uma entrevista do início da carreira dele, ele falando sobre como era a vida dele prévia. Ele falou dessa coisa do pequeno poder que o brasileiro adora ter, né? Esse pequeno... Esse pequeno poder. Ele falou que quando ele era... Quando ele era pobre, antes de ser famoso, ele fazia ele fazia bico de garçom em festas, né? E daí fazia festas de pessoas não muito ricas. Ele era garçom de pessoas simples, entendeu? Daí aquelas pessoas que não tinham aquele primeiro poder, a primeira chance de mandar em alguém, pessoas que nunca mandaram em alguém na vida, eles humilhavam ele. Ele falava assim, eram pessoas mais pobres que eu, mas estavam me humilhando porque eles tinham o poder de me humilhar. E daí eu estava ouvindo semana passada um outro podcast sobre um outro morista que eu nem me lembro o nome dele, um morista nordestino, que ele falava daquela coisa que o vô dele tinha. Isso me chamou muita atenção. Eu estou morando nos Estados Unidos faz um ano e meio e eu estou cada vez mais sentindo esse contraste quando eu escuto do Brasil Profundo, esses relatos do Brasil Profundo que eu me lembro de como é o Brasil Profundo mesmo sendo do Sul é o mesmo Brasil que é aquele... Ele cita assim, o vô dele de vez em quando ele mandava nele pelo simples fato de mandar. Ele não queria nada. Ah, vai lá no mercado buscar um cigarro pra mim. Daí ele ia lá e buscava um cigarro. Ele estava jogando bola. Ele voltava. Daí o vô dele terminava o cigarro. Vai lá e busca mais outro. Daí ele reclamava. Então agora tu vai sem chinelo. Só pra ir na terra quente. Só aquele poder de mandar. Eu, na minha infância, eu me lembro de presenciar isso. Isso eu não estou dizendo que é do Nordeste. Eu estou dizendo que é do Brasil. de pessoas que quando tem o poder mandam só por mandar. Só pra tocar pra frente. Eu posso. Então eu acho que tem esse introjetado no nosso jeito de ser brasileiro. É a conclusão que eu estou chegando ultimamente. Essa coisa do mandar pelo mandar. O que que manda? Manda quem tem força. Pouco importa o que está escrito em qualquer coisa. Manda quem tem força. E a gente aceita isso como normal no Brasil. Então você não tem como botar num papel do Senado do STF ou o que seja. Mas sempre mandar aquele que tem força. E a gente eu me coloco junto. Nós como sociedade a gente aceita isso. Isso é normal. O Alexandre Moraes tem bastante força. Agora não dá. Então vamos ter que obedecer. Fazer o que? A grande maioria da população olha assim. Fazer o que? O cara tem força? Vamos obedecer. Tu não acha que é mais ou menos isso? Sei lá. Uma viagem que eu estou chegando nesses últimos dias. Eu acho que o Brasil tem a cultura do capaxismo. O capaxi sobrevive muito bem. Isso que você está falando de mandar só por mandar você me lembrou uma coisa. Eu trabalhei durante muitos anos numa emissora de rádio que tinha uma coisa tão curiosa tão curiosa porque se diziam liberais não sei o que. As escalas de feriado de fim de ano para os repórteres porque repórter trabalha Natal Ano Novo Carnaval eles soltavam a escala por exemplo a escala de Natal e Ano Novo soltava-se em 23 de dezembro a escala do Carnaval soltava na sexta-feira só para dizer eu é que mando eu é em todos os feriados era assim eu trabalhei lá 12 anos durante 12 anos foi assim só para dizer que ele pode mandar na sua vida ninguém que trabalhou lá esteve em aniversário de filho passou Natal com a família todo mundo o que que aconteceu? sua família se programava para viajar no Natal ou no Ano Novo e quando você sabia a sua folga você passava sozinho porque já não dava mais para você fazer a viagem junto com a sua família e é uma coisa que não tem nenhuma necessidade sim mas era feito assim e era muito interessante porque assim era da estrutura mas as pessoas que estavam por baixo tipo o cara que era o encarregado de fazer a versão final da escala tipo que pegava do chefe e ia colar no painel ele tinha um prazer naquilo ele tinha um prazer naquilo que era uma coisa assim completamente assustadora e você sabe que eu só me liguei que isso estava errado eu só me liguei que não era assim depois o que de uns cinco, seis anos que eu estava trabalhando lá eu fui de férias para a Colômbia e fiquei hospedada na casa de uns amigos que eram da Cruz Vermelha a escala deles de Natal saiu antes da minha aí eu falei pô como é que a Cruz Vermelha num lugar que estava tendo sequestro bomba ao cacete consegue fazer a escala e lá não consegue não é que não consegue é que não quer quer ser dono da pessoa e a gente vê isso refletido também por exemplo essas reações de rede social a pessoa quer ser dona da opinião da outra e se ela não subjulgar a outra ela fica muito brava e ela precisa se vingar isso é muito presente no brasileiro e aquela coisa quanto mais o cara se agacha mais ele quer se vingar no outro né você vai ver o cara que é o pior é o mais capacho o mais capacho é o mais carrasco eu vejo essa cultura aqui assim muito muito isso é muito isso é muito é uma coisa assim a minha família tem pessoas de outras culturas né e era uma coisa que muitas pessoas estranhavam e tinham dificuldades de adaptação é uma coisa que é algo generalizado no Brasil assim sabe não é não é algo que a gente pode segmentar até talvez por determinada classe ou por determinada região região ou por perfil a gente aceita e isso não é o poderoso que faz isso é o submetido que faz isso é o submetido que aceita quando eu fui no Brasil agora em abril que a gente te entrevistou até lá em Porto Alegre né e andando visitando a minha família assim e tudo mais e falando sobre coisas terríveis que estão acontecendo no Brasil o pessoal é muito sumiço assim né muito dizendo é isso né o cara tem o poder fazer o que o que eu posso fazer sabe assim não é ok o fazer do cidadão comum frente aos desmandos é muito distante tu não consegue fazer muita coisa mas pelo menos tu entender aquilo sabe pelo menos tu te debruçar em cima daquilo e não só aceitar como um capachão assim ah não ok ele vai fazer o que ele quer agora o Lula faz o que quer agora sei lá Bolsonaro faça o que quer porque ele está no poder então a regra no Brasil não é o que está escrito ou qualquer coisa é aquele que tem a força é aquele que é o muque forte me parece muito isso assim a nossa característica principal referente à política uma pausa para um rápido anúncio você se interessa em um investimento seguro com alta rentabilidade livre de imposto de renda sim parece bom demais para ser verdade mas é fato que a energia solar economiza dinheiro mensalmente para todos que investiram nos projetos e instalações com a Sunning Energia Solar nossa parceira se você é empresário ou proprietário de um imóvel com área para instalação das placas entre em contato com o Paulo Fux através do QR Code que está aqui na tela ou no nosso site tapadamãevisível.com.br barra solar acessível aqui no descritivo do episódio voltamos ao episódio E eu vejo assim não só referente à política mas até no meio empresarial você vê o meio empresarial como vai se bandeando para cada presidente que entra né tem uns casos que chegam a ser vergonhosos vergonhosos eu tenho um amigo que é dono de banco e ele estava uma vez a gente estava vendo uma transmissão do Bolsonaro e tinha lá um cara do setor financeiro que era assim um dos mais bolsonaristas aí esse meu amigo vira para mim e fala assim eu tive num evento com esse cara que para bajular a Dilma ele catou uma bandeja de camarão do garçom foi levar para a Dilma tropeçou caiu com a bandeja de camarão no pé da Dilma esse é bolsonarista e hoje deve estar lulista hoje já deve ter voltado esse cara ah hoje já fez o L né cara já fez o L entende que é uma coisa que afeta todo o exercício do poder até outro dia eu fiz um vídeo de uma coisa que eu acho que é bem interessante também o brasileiro não se interessa por democracia nem por liberdade de expressão é uma minoria assim primeiro porque a maioria das pessoas nem vida pública tem então também não tem vida pública e tem inveja de quem aparece na TV de quem aparece em podcast não sei o que que é mais é que se ferre porque queria estar lá não está então quer que o outro se ferre e o importante na política é você ter alguém que dê um suor que dê um castigo nos seus desafetos então na política se aquele político está fazendo miséria com a vida de alguém que você odeia a maioria das pessoas está ok não importa se ele vai se tornar um tirano se não tem mais liberdade de expressão dane-se ele está castigando fulano para mim basta ver castigada a pessoa de quem a gente não gosta é o valor do Brasil não é democracia não é liberdade de expressão é simplesmente isso é aquele prazer de ver o castigo e um outro prazer mórbido que eu vejo é o de falar ah mas eu não falei a pessoa está se ferrando mas eu falo falei falei o mais eu falei é sensacional não outro dia eu falando no negócio da liberdade de imprensa lá um outro julgamento que teve que responsabilizou o órgão de imprensa pela entrevista e não o entrevistado o órgão de imprensa pelo que o entrevistado disse que é uma coisa que assim por que que é uma coisa que pode acabar com a liberdade de expressão você pensa qual que é a operação policial contra o político você pensa a Lava Jato você pensa essa agora contra o Bolsonaro você pensa essas investigações do Arthur Lira você vê qual que é porque político isso é investigado no Brasil não falta qualquer entrevista que eu fizer com alguém do Ministério Público fazendo dizendo por exemplo lendo a denúncia estamos denunciando o cara por isso e isso o cara vamos dizer não é condenado que não é condenado não quer nem dizer que é inocente no Brasil mas tudo bem o cara não é condenado ou é descondenado quem que pode ser processado por isso eu porque eu fiz entrevista quem que vai entrevistar ninguém mais vai saber de caso nenhum desse a gente só vai saber se e quando o cara foi condenado aí eu disse isso as respostas eram assim ué mas a imprensa não fez do L bem feito isso é o Brasil é isso é o Brasil entendeu é engraçado assim até porque a resistência política ao governo do PT ela está completamente desarticulada na direita especialmente porque a direita está em briga constante entre ela mesma está todo mundo se matando por causa justamente ah fulano fez isso fulano fez aquilo eu me recuso a parecer perto a defender a mesma pauta está do lado justamente porque a gente tem alguma discordância que pode ser muito bem fundamentada no passado mas e daí o governo e o o estamento brasileiro ele passa o trem né eles estão passando o trem estão avançando toda semana tem uma notícia nova e eles estão avançando e daí minha pergunta pra ti Madelene é o seguinte tu tem eu acho tu tem uma diferenciação que tu faz da polarização política da polarização tóxica pode explicar esses conceitos pra depois fazer minha pergunta ó vou mostrar aqui fazer meu jabá meu livro isso é ai não acredito tem meu livro meu livro cancelando eu tenho faltou eu pegar a assinatura lá no evento mas eu comprei naquele dia não acredito vou ainda assinar esse teu livro próxima vez que tu vier a Porto Alegre eu pego a assinatura contigo ele tem vários conceitos desse qual é a diferença de polarização política pra polarização tóxica polarização política é algo que sempre existiu a política geralmente é feita de forma polarizada as pessoas se juntam nos grupos majoritários que ela entende melhor ou no que ela entende menos pior e nunca vai ser o grupo ideal as pessoas sempre sabem disso mas ela vai defender aquele lado porque ela acha que dentro das escolhas que ela tem um lado é melhor que o outro o que que é polarização tóxica a polarização tóxica é quando você tem uma desconfiança moral sobre quem está no grupo oposto e isso afeta as relações sociais então você não está mais reconhecendo olha eu optei aqui pelo menos nos pior ou pelo é o que temos pra hoje não se a pessoa tiver uma foto com alguém do outro grupo você já despe essa pessoa da condição humana e ela passa a ser um inimigo a ser abatido ninguém mais ouve o que aquela pessoa tem a dizer isso é polarização tóxica e isso é o que nós estamos vivendo nós não estamos vivendo uma polarização política inclusive porque existem pautas que são comuns que vão de um governo a outro que se repetem e a gente vê as paquitas de político passando ridículo de quando a mesma pauta é proposta por um elas estão lá com comemorando quando a mesma pauta é proposta pelo outro vai acabar o universo Darth Vader vai vir aqui e vai explodir nós então assim as pessoas não acham que estão reagindo emocionalmente porque é muito feio na nossa sociedade a gente considerar que os nossos sentimentos podem nublar a objetividade mas isso é falta de autoconhecimento de conhecimento da espécie humana porque a espécie humana não é racional a espécie humana é uma espécie emocional que raciocina então só a gente tendo essa consciência de que o nosso emocional é sempre o que está na frente a gente a gente se policia para tomar decisões mais justas se policia como o emocional é o que está na frente então por exemplo eu sei que eu não vou com a cara do fulano e que eu vou ficar muito feliz quando o fulano se ferrar eu tenho que ter isso na minha cabeça para analisar qualquer coisa que ferre o fulano se não eu vou cair em fake news eu vou cair em exagero eu vou apoiar autoritarismo entende então é disso que a gente está falando a polarização tóxica ela surge aí dessa raiz emocional e ela é recente no Brasil qual é a tua perspectiva ou ela já estava aí e ela era pequena sempre existe nas franjas isso em quem desumaniza os outros desumaniza é o que vou localizar porque essa palavra também virou uma narrativa toda a sociedade humana ela cresce fundamentada na condição de dignidade a dignidade é imperente à condição humana e inegociável quando a dignidade daquela pessoa ou o respeito à dignidade daquela pessoa depende de qual grupo política ela está você já desumanizou um outro dado toda a sociedade cresce com base em perdão compaixão e redenção porque somos todos falhos a partir do momento em que você não perdoa nada você não tem compaixão você ataca o outro de maneira virulenta e você não considera a possibilidade da redenção humana você desumanizou porque você não está mais tratando com a condição humana existe um instituto da universidade de gotemburgo que chama VIDE que ele faz um ele faz um levantamento anual do estado da democracia no mundo esse conceito de polarização tóxica vem deles e o que eles mostram aqui isso vem crescendo no mundo todo em alguns lugares no ocidente por política e por guerra cultural no oriente por política e por questão religiosa desde que as redes sociais começam a ficar populares isso não é culpa das redes é porque a gente está muito conectado a gente não estava acostumado com isso então é uma acomodação que as sociedades estão tendo é se unir nas bolhas para um querer destruir o outro e ao mesmo tempo se sentir seguro então é isso que está acontecendo atualmente e a política ela é um elemento de identidade do grupo nenhuma dessas pessoas que estão batendo boca está fazendo política porque política é criar pontes se você está queimando pontes você está fazendo antipolítica é só o vocabulário que está sendo repetido mas não não se trata de política mas a política ela é a substituição da guerra mas faço política para não fazer guerra e sempre vão ter dois lados tem lados e vão se odiar eu acho que isso é inato do ser humano será que não tem um elemento Madeleine de acirramento dos ânimos políticos ou enfim dessa batalha guerra cultural coisa assim porque um lado especificamente está extremamente mais vindo e eu vou dar um exemplo nos últimos três anos a gente teve que aguentar lockdown a ideia de trancar as pessoas produtivas em casa por uma doença que elas têm o direito de dizer eu quero ir trabalhar e ganhar minha vida e a gente foi trancado em casa a gente teve agora enfim uma sucessão de coisas e quem é por exemplo o pessoal da esquerda pode dizer o Bolsonaro é um genocida ele matou gente e tal mas eles tiraram da cadeia um cara que roubou o país botaram na presidência acobertaram tudo isso com STF e tudo mais então assim é um foi esgaçada a janela de Overton para o lado esgaçada foi puxada demais e eu acho que isso provoca uma reação natural das pessoas dizer assim tipo eu não tenho condições de conversar contigo tu está completamente fora da casa e eu não vou construir uma ponte com o PT por exemplo tu entende que isso isso não é natural acontecer uma coisa desse tipo na verdade o que a gente tem é que já começa essa coisa nas redes com os maves do PT lembra militância em ambientes virtuais que é de 2010 que já começa a mirar nas pessoas desumanizar atacar jornalista por exemplo eu faço eu vivo do meu trabalho como comunicadora quando eu vou fazer palestra em universidade agora sempre tem grupo que quer que cancele a palestra alegando que eu sou transfóbica e racista entende que são os neofascistinhas que a gente tem que querem calar as pessoas e que não gostam especialmente de mulheres e assim o que eu vejo esse grupo subiu o tom na roubalheira e na área cultural muito que eu acho que a área cultural incomoda demais incomoda demais as pessoas estavam tão por aqui o que foi na área cultural um clipe da Luísa Sousa um filme da Barbie essa coisa de imposição de costume isso aí faz muito mais estrago do que roubalheira no Brasil porque o Brasil não liga muito se rouba ele liga se o outro rouba ou se rouba uma tonelada no meu entender essa questão cultural por exemplo das temáticas que passaram a aparecer nas novelas as coisas que os artistas passaram a defender isso uniu muito mais as pessoas contra a ponto de aceitar como líder um Jair Bolsonaro cara um cara assim pensa bem dá pra você levar almoçar na sua casa com aquele vocabulário se o Lula fosse junto sim eu levaria os dois junto o Lula e o Bolsonaro junto eu levaria eu não levar na minha casa não não a gente aluga sei lá na minha casa não vamos almoçar todo mundo junto num bordel de beira de estrada tá lá o ambiente que se sente a vontade de estar adequado né aquela farofa caindo a pessoa que não sabe comer de garfo e faca não é o perfil da direita isso mas a direita tava se sentindo tão massa quando viu que ele aglutinou tanto que as pessoas falavam não como é que vocês aceitam isso tava aceitando qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa e virou uma loucura por quê porque nem se aceita qualquer coisa eu repito aquela ideia o problema não é o cara que tá em cima são os tiranetes que ele cria essas hordas virtuais que todos eles têm agora as bolsonaristas elas são mais virulentas é mais de ameaçar de morte ameaçar de estupro por exemplo tô falando de coisa que aconteceu comigo de te seguir no mercado com seu filho tirar foto e postar na internet a gente sabe quem você é você não sabe quem nós somos ameaçar a criança de morte em fórum na internet e ir na escola da criança isso tudo eu passei fazer deepfake pornô meu e distribuir pra minha família isso tudo aconteceu e isso tudo os meus amigos bolsonaristas não ligavam entende? porque assim eles querem tanto se livrar de uma coisa que eles não ligam qual que a diferença do bolsonarismo para as ordens do PT elas não são tão violentas nesse sentido só que elas são aceitas pelo mainstream então assim um cara desse por exemplo eles me chamavam de satanista pedófila os bolsonaristas nunca isso vai sair na imprensa se a militância do PT inventar que eu sou transfóbica vai ter sentença judicial vai dar capa de jornal vai ter militante em faculdade querendo impedir o meu trabalho então as consequências que você tem são diferentes porque quando se elege alguém para bater nas militâncias quando é essa militância que é de direita quem que vai bater quem que vai fazer o serviço é o maluco e isso não vai ser aceito pelo mainstream quando é na esquerda o mainstream vai bater em você então as consequências são diferentes porque te inviabiliza a sua vida profissional queima realmente a sua imagem porque uma coisa é um bando de maluco ficar me chamando de pedófila e as pessoas ficam meio assim entendeu mas sabem que aquilo é mentira a outra coisa é você não pode nem contrapor a mentira quando ela vem da esquerda porque senão você está apoiando a transfobia e isso vira mainstream artista entra nisso então o que a gente tem são momentos diferentes tinha os outsiders agora tem toda a mídia entrando em narrativas o que que vai ser o day after disso o que que nós vamos escolher agora sabe tipo vão os caras vão a direita vai se organizar como vai estar o sargento Farrur Carluxo não sei o que que vai aceitar agora diante desse estado de coisas em que ataques são legitimados não só pelas instituições mas também engolidos pela imprensa a imprensa não liga mais com a liberdade de expressão a imprensa está defendendo censura num cenário desse você só espera mais degradação de quem tenta contrapor entendeu e é isso que me preocupa muito assim uma pausa para um rápido anúncio quer morar no exterior está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade ou procura auxílio com um visto procure a imigrarme a nossa parceira especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante a empresa também oferece suporte para abertura de empresas na Europa buscando a aplicação do melhor visto para cada caso além de auxiliar na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana portuguesa espanhola dentre outras a imigrarme conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino entre no site do descritivo do episódio tapadamainvisivel.com.br barra imigrarme para pegar o whatsapp da empresa ou quem está nos assistindo no youtube pode usar esse QR code que está aparecendo aqui embaixo voltamos ao episódio A sentido da preocupação eu também tenho eu tenho uma dúvida sobre o papel talvez da polarização a tóxica fazendo essa diferença não a tóxica mas o papel de uma polarização política mesmo porque eu lembro antes da gente ter uma polarização política mais acirrada e eu que sempre tive um posicionamento mais à direita eu ficava maluco lendo jornal porque eu olhava tipo é 90% dos caras que eu estou olhando são de esquerda e o mainstream é esquerdista e eu olhava meu Deus do céu a minha opinião não está representada lugar nenhum aqui eles tinham o colunista zero hora tinham o colunista o colunista chaveirinho que eles colocavam que era o único cara de direita que eles botavam no jornal a cada duas semanas para fazer um leve contraponto com todo o resto do jornal que era repleto de um viés esquerdista então eu quando vi o início da polarização e até hoje eu acho que tem um papel bom da polarização de que ela cria pelo menos uma resistência para não ter uma dominância de um lado do outro mas tem esses efeitos nefastos que tu comentou bem como é que tu enxerga Madeleine esse papel tem algum papel para essa polarização ser positiva para tu impedir um lado de se tornar dominante sobre o outro você ter duas forças você impede que uma seja hegemônica sempre isso já é um começo ocorre que quando isso fica tóxico você não está impedindo ninguém de ficar hegemônico você está querendo ficar hegemônico no lugar dele esse que é o problema um exemplo lembrar da minha época de faculdade fiz uns cursos na São Francisco a faculdade de direito a gente tinha lá as coisas do centro acadêmico não sei o que quando ia fazer alguma manifestação que jornal ia ouvir a gente ou chegava sei lá era muito comum isso jornalista ia ouvir lá estudantado no 11 de agosto o cara falava aí falava assim ó chama aquele menino lá que é da minha classe que o pai dele é ruralista ele pensa o oposto todos os nossos grupos de trabalho tinha que ter a gente não fazia grupo de trabalho com um só pra não emburrecer entendeu porque senão você não treinava argumento como é que na faculdade de direito você não tem os grupos heterogêneos mais imagina o tanto de advogado burro que vai sair vai ser melhor tacar no chat GPT só pensando uma vez o tanto de burro vai ser tudo burro tudo burro eles vão emburrecendo então assim isso eu fui vendo acontecer de você ter uma deterioração dos dois polos e da forma de ver polos políticos e agora eu estou começando no antagonismo um projeto que é um projeto divertido que eu acho que vai ajudar as pessoas a navegarem nesse mar chama narrativa antagonista e ele funciona como eu pego o fato do dia escolha decisão decisão do STF de alguma coisa quiser prender o Bolsonaro o Lula aconteceu não sei o que decisão do congresso eu pego um fato e aí eu falo o seguinte eu trago as 10 horas da manhã para as pessoas só o fato do jeito que eu aprendi a fazer nos anos 90 que quem quando como onde por que e não dou nenhuma opinião e aí as pessoas tem até o meio dia para votar se elas querem ver primeiro como vai ser a narrativa da esquerda ou como vai ser a narrativa da direita interessante vota até meio dia uma da tarde sai o vídeo que tem o fato como a esquerda vai noticiar como a direita vai noticiar e no fim eu dou a minha opinião a minha análise que não é uma narrativa e aí na esquerda e na direita não são coisas loucas muitas das coisas até tem razão de ser mas estão colocadas ali em contexto de narrativa e eu fiquei muito feliz porque estreou e as respostas a minha opinião são todas as narrativas que estão no vídeo a pessoa não consegue mais ter opinião aí começaram já aparecer uns que perceberam que aquilo era narrativa e vieram ou concordando ou discordando trazendo novos pontos que aí é a opinião do cara mesmo o cara fala mas você já pensou nisso assim assim assado que é uma coisa diferente então eu acho que eu espero e ficou bem engraçado viu gente ficou bem engraçado já estreou já estreou narrativas antagonista boa e ficou bem engraçado porque assim eu faço também não fico fazendo um jeito sério eu faço um jeito bem leve tem figurinha os caras botam o boné do MSN meme isso aquilo que eu acho que é um vamos dizer pela comunicação pelo meu ofício pelo dom que eu recebi de Deus que é da comunicação eu tô tentando ali achar um jeito de fazer com que as pessoas tenham esse talo e que elas falem não, não vou mais ficar presa nisso eu quero pensar por mim eu quero fazer eu quero ser eu né eu posso gostar do grupo querer ficar no grupo gostar desse político não quero mudar isso na pessoa mas eu vou fazer isso sendo eu não sendo uma ovelha de presépio de um político qualquer sabe eu acho que uma das coisas mais interessantes pra justamente a gente quebrar essa esse momento que a gente vive Madelena é justamente ter opiniões contrastantes de boa fé né e não não de má fé mas onde as pessoas possam desenvolver pensamento crítico que eu não sei se tu concorda pra mim isso é o pior assim do Brasil do estado da política brasileira assim não tem pensamento crítico as pessoas compram o enlatado e levam pra casa elas não pensam a respeito e é bem isso assim pega a narrativa narrativa tá de acordo que eu concordo automaticamente eu passo a acreditar naquilo e enfim eu não sei se tu tu concordas sobre essa questão do pensamento crítico eu concordo a questão da narrativa é assim a pessoa vê uma coisa ela ela acredita naquela explicação de mundo ela não precisa nem acreditar mais no fato ela passa a repetir aquilo ela repete aquilo ela repete aquilo como se fosse verdade e aí tem umas coisas que eu vou colocando que no fim as pessoas vão percebendo porque eu faço as duas narrativas eu já trabalhei muito como assessora eu já fiz sabe esses jornais grandes daqui de São Paulo que tem esses painéis de discussão que um fala contra um tema outro fala a favor várias vezes houve ocasiões em que eu tinha sido ghostwriter dos dois do contra e do a favor do mesmo tema e aí eu ouvia mais recentemente assim pessoas falando ok não sei o que demoliu o texto do outro aí eu falo oh coisa rica da tia tivesse um pouco de sabe não tem percepção e fica acho que também acho que também tem uma coisa quando a pessoa tem uma vida desinteressante ela começa a achar que ele está numa luta política exato exatamente assim amor você não está com a carabina tentando invadir um lugar você está na sua casa no seu trabalho matando o trabalho para xingar alguém no Twitter isso não é luta política coisa linda vamos localizar né vamos localizar onde é que você está ah porque eu descobri tal coisa de tal político outro dia um me falou não porque eu descobri é pessoa conhecida não que eu sei muito bem que está por baixo dos planos eu falo gente você foi casado 15 anos tomou chifre ainda levou seu dinheiro você acha que do político você está descobrindo coisa você descobre coisa debaixo do seu teto mas não é isso a pessoa não se localiza porque como ela fica frustrada com a própria vida ela quer ter uma vida grandiosa entrando nesses grupos esses grupos dão para as pessoas toda essa sensação né de que ela está tendo uma vida grandiosa a estudantada hoje por exemplo ah vou fazer eu fiz protesto fui daquela era dos caras pintadas a gente apanhava da polícia e meu pai falava o protesto é isso mesmo é desobediência civil você apanha mas se for para a delegacia não chama o pai porque o que mais desmoraliza uma causa é chamar a mamãe na delegacia né né você tem que ir lá para apanhar e aí o seu grupo que te tire dali mas assim era uma noção que a gente tinha se eu ia para a rua para fazer isso isso e aquilo o protesto do estudante agora é ficar dentro do ambiente seguro da faculdade que papai e mamãe pagam para ele uma fortuna pedindo para alguém não dar uma valência ou lavando o chão da frente do banco central com uma vassoura sem saber varrer um chão que nem aconteceu lá no congresso da rua não sabia pegar uma vassoura não sabia pegar uma vassoura eu vi eu vi ali lavando eu vi ali lavando eu falei Jesus amado eu não gosto de pegar vassoura mas isso aí nunca teve que exato nunca teve que eu fiquei com uma inveja rapaz fiquei com uma inveja daquela gente nunca pegar uma vassoura que delícia nossa sabe o que eu mais queria nunca ter pegado uma vassoura nunca ter lavado uma louça eu quero até escrever um livro para esse pessoal como fazer a revolução sem nunca ter lavado um copo eu tenho muita inveja a pessoa nunca lavou um copo nunca nada aí ela veio ensinar para o pobre como é que ele é inclusivo eu acho sensacional sensacional é de uma genialidade absurda o Madeleine tu falou do day after o que vai acontecer nessa situação agora futurismo total aqui pode se comprometer tranquilamente quem está ouvindo em 2040 nos digam aí se o que a gente falou aqui faz algum sentido mas tu tem algum prognóstico assim para onde que a gente pode estar indo com esse com essa ultrapolarização com esse todo mundo se cancelando um querendo que o outro fique calado completamente que o outro tire a sua humanidade né que nem tu falou o que que isso resulta olha o que tem resultado nos últimos anos todo o processo de polarização tóxica principalmente quando legitimada pela imprensa é um fechamento de regime os institutos internacionais que você não raramente hoje você tem golpe de estado com tanque ou com gente invadindo coisa ou com isso já é uma era já passada você tem casos muito pontuais assim ou só naquele momento final ele é os golpes são feitos por meio da polarização tóxica quanto mais ela avança na sociedade mais você vai possibilitando o autoritarismo porque as pessoas vão calando por medo bom hoje o que acontece se você falar qualquer coisa do governo Lula você já vai ser imediatamente colocado no bolsão dos bolsonaristas né você vai virar imediatamente um bolsonarista e contra o bolsonarista pode tudo você tem colunistas da grande mídia dizendo que o bolsonarismo tem que ser estipado ou extinto o presidente Lula chegou a falar de bolsonaristas como se não fossem pessoas ele chegou a utilizar a expressão animais selvagens que é um caminho de discurso perigosíssimo que nunca deu certo na história da humanidade e aí passa a te chamar de fascista e contra o fascista pode tudo o que acontece diante disso a pessoa fica com medo sim porque ela vê o que essa horda faz com os outros então a primeira opção é se calar você tem muita gente calada muita gente calada e isso vai sendo progressivo porque assim quando começaram aqueles mavos do Lula lá em 2010 já teve gente que calou quando os bolsonaristas começaram essa franja do bolsonarismo começou a arrepiar a gente ameatar de morte via atrás coisa assim um monte de gente calou mais gente entendeu sim agora aí você vai tendo mais ainda gente calando por isso que os caras explicam que quando tem a polarização tópica é o fechamento do regime porque pelo exemplo as pessoas vão calando as pessoas vão ficando quietas porque elas têm que tocar a vida delas uma hora chega então isso é o que acontece progressivamente porque as pessoas vão calando e o e o antídoto para isso você acha que é é esclarecimentos como o seu da narrativa antagonistas e coisas do gênero esclarecer para as pessoas teriam outras ferramentas para a gente utilizar olha uma coisa que eu estou tentando fazer agora não tentando não o que eu estou fazendo eu estou fazendo um podcast só sobre liberdade de expressão se chama pode falar vai ser toda quarta-feira oito horas da noite começa dia 30 convidado primeiro convidado especial um podcast só sobre liberdade de expressão quem quer ajudar e falar não vou me meter e falar não sei o que não tem empresário que quer ajudar patrocina essas iniciativas que a gente faz mais e estou também abrindo o instituto de defesa da liberdade de expressão quem está chama L mais quem está abrindo somos eu e o André Marcília não sei se vocês conhecem o André Marcília é advogado especialista em liberdade de expressão tem sido uma das vozes mais corajosas nesses tempos que a gente está vivendo atualmente em que ninguém tem coragem de abrir a boca o André vai lá bota o dedo na ferida é incantável a gente está abrindo um instituto que vai atuar em algumas frentes liberdade de expressão em geral liberdade de cátedra liberdade religiosa e a liberdade humorística já temos embarcados com a gente nesses conselhos várias pessoas dessas áreas que lutam pela liberdade de expressão quem fala não quero aparecer não quero isso não quero aquilo a gente também está precisando de patrocínio a gente faz treinamento a gente tem um projeto grande de monitoramento de leis decisões judiciais iniciativas parlamentares que precisa de patrocínio então assim a gente está tentando fazer o que a gente sabe e o que a gente consegue fazer bem o cidadão comum não que é botar a boca no mundo porque a gente já está acostumado eu não vou pedir para o cara que está lá trabalhando 12 horas por dia e tem um chefe petista para abrir a boca dele eu não vou fazer jamais eu faria isso o que eu estou falando é nós estamos aqui para falar por vocês vocês ajudem a gente ajudem a gente que a gente fala por vocês e tentar manter esse caminho do diálogo aberto o máximo que a gente puder o máximo que a gente puder porque mesmo quando você tem regimes mais fechados você tem de ter aquela célula democrática ali para que as pessoas se preparem novamente para uma democracia de verdade legal vão ter nas notas do episódio os links para todas essas iniciativas eu acho ótimo eu sigo o Marcília no Twitter é raro ter alguém da área do direito falando contra decisões do STF ele fala de maneira técnica explica e tal ele tem uma paciência de J também mas é impressionante assim como o sistema estatal judicial brasileiro ele é tão intrincado que o advogado ele tem medo de falar porque uma hora a causa dele inevitavelmente vai chegar no STF ele tem lá um histórico de críticas nas redes sociais contra oposições de membros do STF obviamente ele tem um voto a menos naquele negócio ali então criou um círculo vicioso nosso direito essa dinâmica mas Madeleine a gente tem aqui os nossos membros da comunidade do TAPA que contribuem um pouco mais com o nosso projeto e mandam perguntas para a gente fazer para os nossos convidados então eu pergunto aqui do Coser Madeleine você acredita ser possível romper a barreira do acirramento e do nós contra eles sendo que o ódio e a desgraça engajam muito mais do que mensagens propositivas e educativas é possível ganhar o jogo sem jogar o jogo sujo? existe uma ideia errada quem é cristão entende muito bem isso de que você precisa agir da mesma forma que um demônio para derrotar quando você age da mesma forma que um demônio você se torna um demônio você pode vencer a briga contra o outro demônio mas quem venceu foi o demônio você tem de combater o bom combate aí fala assim não, sem o meu ódio se eu não agir com ódio eu não vou acabar com o ódio dele você trocou um ódio pelo outro você ganhou o que coisa linda? você trocou um ódio pelo outro ainda se sujou? então assim a grande vitória de quem trabalha com ódio não é ganhar aquele embate não tem embate que você perde outro dia eu estava falando isso com o Deltan ele falou assim não, a pessoa entende quando eu apanho não tem vez que você perde e chega todo mundo e fala olha, eu vi injustiça que fizeram com você não tem? quantas vezes na vida normal tem do tipo coisa que você não pode ali naquela hora prevalecer mas vem todo mundo e o tempo é o senhor da razão se você passa a agir da mesma forma que aquele que você condena então você nem acha mais errado o que ele está fazendo é isso você virou um deles ele ganhou dá vitória pro cara eu acho muito engraçado quando fala assim se eu não jogar o jogo ele ganha não amor se você jogar o jogo é que ele ganha você joga o jogo ele já ganhou de você você é um deles se você ganhar você é um deles que ganhou você não tem mais essa independência tu passa a aceitar que os fins justificam os meios justificam os fins e daí tipo onde é que tu para tu já abriu mão de um princípio moral inicial é muito difícil depois ter uma trava é aquele do sleeper slope que a pessoa eu tenho essa eu tenho essa convicção de que quando a pessoa abre mão de princípios é tipo um frango descendo ladeira nada para ela só para quando ela se arrebenta lá embaixo boa nós temos uma outra pergunta aqui do Cássio Siqueira Madeleine o mercado consumidores e tudo mais realmente pedem medidas e comunicação ESG ou é só a sinalização de virtude para agradar a militância olha eu sou sócia dessa edtech é Golnew a gente acabou de lançar um livro sobre isso que é governança social na prática e sem ideologia porque a maioria das coisas que você vai ver nessa área é só perfumaria é só perfumaria e o que a gente fala no livro inclusive tem coisas deliciosas do tipo de fundos verdes e não sei o que não sei o que lá ou de fundo social fundo que eu estou falando fundo de investimento social que assim o fundo de investimento se torna social ou ESG porque ele mudou de nome e se inscreveu ele não mudou uma linha do que ele já fazia ele só diz que ele é e a galera acredita mas por outro lado você tem desafios de aprimoramento da sociedade como plano de carreira como ter mais visões sociais ideológicas convivendo no mesmo espaço com relação à diversidade hoje você tem você nunca teve na história da humanidade 5, 6 gerações convivendo ao mesmo tempo você tem que lidar com isso dentro das empresas hoje isso é uma questão social que você tem que lidar aí por exemplo esse tipo de coisa que é o etarismo como que ele é abordado nessa agenda progressista ai é preconceito contra não sei o que ai é preconceito contra não sei o que lá então existem coisas concretas a terem feitas mas elas tem sido muito substituídas por perfumaria e marketing pois é até a gente queria tratar disso na nossa pauta mas identitarismo e mercado mas eu acho que vai ficar para um próximo Madeleine que já bateu o nosso horário então eu queria te pedir considerações finais a dica de livro vai ser o teu livro mas se tu quiser indicar algum outro também sinta-se à vontade mas considerações finais e o teu arroba que vai estar nas notas do episódio para o pessoal que não te segue passar a te seguir me arroba Madeleine lasco em todas as redes e o que eu queria deixar de consideração finais é o seguinte a gente está passando por um período de ajuste social porque a gente está convivendo o tempo inteiro nas mídias sociais então não é que a sociedade não dá certo é que nem por exemplo casamento casamento dos meus pais eles se viam no café da manhã eles saiam para trabalhar eles não se falavam o dia inteiro falava o que uma vez ou outra se tinha uma emergência eu ligava para o outro não se falava o dia inteiro se viam novamente à noite para conversar a gente foi criado com esse tipo de relação eu saia para ir para o colégio saia ninguém sabia onde eu estava peguei um ônibus e fui hoje a gente está muito intrometido na vida do outro você manda um zap deu um azulzinho deu cinco minutos a pessoa não te respondeu já passa todo um filme de por que a pessoa não está te respondendo e isso já altera aí quando a pessoa te responde na sua cabeça você nem lê a resposta como ela leu na sua cabeça o tom que a pessoa está falando já é aquele que você imaginou de que ela estava brava aí você acha lá o tom que ela falou do por que que ela estava brava e você já reage assim você avalia para debater política como é que nós estamos debatendo então tem a gente se acostumar que o nosso emocional ele está mexido o nosso emocional ele tem tido esse impacto isso vai para todas as áreas e a gente fica muito afogado assim na tecnologia eu preciso aprender essa tecnologia mas é uma coisa que eu acho que as pessoas precisam se tranquilizar quanto mais a tecnologia evolui mais você precisa entender de gente você precisa entender de gente você precisa ter autoconhecimento e conhecimento sobre o comportamento humano e eu acho que é esse o fio da meada você não vai entender de política se você não trabalha com política do mesmo jeito que eu que trabalho não vou aprender a construir uma ponte a colocar um azulejo não vou aprender como é que funciona o encanamento da minha casa direitos suficientes para fazer eu trabalho com política então tem gente que está debatendo você não vai aprender isso mas você vai aprender sobre gente sobre você mesmo sobre se aquilo que você está falando é a sua opinião ou é uma narrativa que você ouviu e guardou para si e está usando sem nem saber direito o que significa porque você odeia o fulano e quer acabar com ele quer fazer o fulano se sentir mal essas dinâmicas todas eu acho que são percepções que as pessoas já começam a ter e isso é algo que tende a mudar muito o cenário eu acho que ainda vai piorar um pouco mas ao mesmo tempo em que está piorando porque está se tornando mais intenso você tem várias pessoas já começando pela experiência a perceber e várias pessoas falando e eu estou aí gente quem quiser aí que eu seja sua voz em nome da liberdade de expressão eu estou aqui muito bom muito bom essas tuas muito boas essas tuas iniciativas pró-liberdade de expressão o Brasil precisa o Brasil precisa ser apresentado à liberdade de expressão saber que isso é algo importante nós temos estamos fazendo uma sequência de episódios com o Gustavo Maltas sobre o livro dele Contra Toda Censura então terminando de ouvir o episódio aqui pessoal podem lá ouvir o episódio 229 depois o 225 nós ainda não terminamos o livro vai ter mais um outro episódio ainda para terminar o livro dele com ele presente ele é sensacional ele é muito bom sensacional um querido ele é muito bom eu gosto demais dele gosto muito nós também nós também temos episódios aqui sobre esse tema também com o Claudio Manuel que é um parceiro teu vocês já tocaram projetos juntos meu amigo querido temos episódios com ele aqui sobre isso então é um tema importante que o Brasil aprenda um pouco mais sobre isso valeu Madeleine por se dedicar por esse tema então o teu o teu novo projeto pode falar é dia 30 de agosto que vai ao ar? isso 30 de agosto 8 da noite eu pode falar vai ser toda quarta 8 da noite só nessa área de liberdade de expressão mas trazendo todo tipo de gente não só os cancelados os cancelados por exemplo neurocientistas para falar sobre como funciona a questão da liberdade de expressão e da autocensura na nossa cabeça como funciona o humor os humoristas é claro falando do trabalho deles tem até gente de esquerda que foi censurada pela esquerda boa tem de tudo tem bastante pauta vai ter bastante material para trabalhar né vou aí o pode falar está começando agora dia 30 de agosto 8 da noite e todas as manhãs 10 da manhã e depois 1 da tarde eu estou no Antagonista com Narrativas Antagonista segundas e sextas-feiras estou no UOL como comentarista do UOL News a minha coluna diária agora é publicada no Antagonista e aos sábados eu publico a coluna Cidadania Digital na Gazeta do Povo que é só análise sobre o ambiente digital que legal pai do Cristo não está representada no PCO lá Madeleine só está faltando eles já foi nos outros gente daqui a pouco eles vão me chamar para uma live o PCO eu estou você sabe que eu tenho tanto amigo que fala meu Deus o que aconteceu comigo eu estou concordando com o PCO eu já estou quase vendendo fichinha de filiação do PCO para a direita estou quase filiando vocês todos lá falando com o Rui Costa Pimenta olha o pessoal aqui pensa igual a vocês muito bom falar contigo Madeleine muito bom mesmo ótimo papo acho que é isso até a próxima muito obrigado eu que agradeço vocês agradeço vocês que tiveram vendo a gente aqui um beijo e até mais até mais tchau tchau